Pronto, entrega aí o pintor e polimento Essa broia aí do meu amigo Will Recebeu aí aquele talento Aquele toque especial, é um espelho Valeu patrão, tamo junto Viu aqui, ele que der tracuinha aí Deu talento aí na sua broia Olha o talento É um espelho, valeu Will Eu já quero agradecer a sua confiança e preferência aí Viu meu patrão No nosso serviço Serra o pintor e polimento, meu patrão Investindo cada dia mais Para melhor ele atender Divulga É um espelho Aquele talento na broia Aquele preto fosco Você encontra aí em Raul Pintura e Polimento Aquele talento aí De alta qualidade Beleza Botetor do escape Tudo isso aí em Raul Pintura Divulga Chega meu patrão Para fazer a tua Fala no direct Chama no zap Faz teu orçamento E chega pro talento Divulga um espelho É Raul Pintura e Polimento Sua satisfação e meu objetivo Divulga um espelho Deu Tchau Existe E